Atenção estudantes! Nosso guia oferece vagas de estágio para estudantes do ensino fundamental, médio e superior, através da Abre, Agência Brasileira de Estágio. A Abre faz a integração entre os estudantes, o mercado de trabalho e as instituições de ensino. Os estudantes interessados devem fazer o seu cadastro no site www.portalabre.com.br. Somente são encaminhados para entrevistas estudantes cadastrados no Portal Abre. Aproveite as oportunidades, faça seu cadastro. Abrir portas só depende de você. Maiores informações no nosso guia na Rua General Vitorino 144, fone 3422-0101 ou no site www.portalabre.com.br. Nosso guia, gratuitamente na sua vida. O nosso guia é completo, útil e rápido. Entregue na sua casa, na sua empresa, em suas mãos, gratuitamente. Adultos, crianças, idosos, todo mundo usa. A central de informação do nosso guia atende 2 mil ligações por dia. Ligue 3422-0101 a qualquer hora do dia. Nós atenderemos com agilidade e informações atualizadas. A ligação é gratuita. Você não sabe onde fica o endereço, rua ou lugar? Procure nos mapas do nosso guia. Além dos mapas impressos, existem mapas grandes em vários pontos da cidade. Com certeza, terá um sempre perto de você. Quer estar por dentro das notícias e eventos da cidade? Acesse o site www.alegrete.com.br. O portal faz a cobertura dos principais acontecimentos. Também disponibiliza fotos, história, hotéis, restaurantes e curiosidades do município. O site ainda disponibiliza a consulta online de produtos e serviços. Prefere vídeos? Acesse o site www.alegrete.com.br. Neste portal você encontra vídeos da galera, de bandas locais, versões do canto alegretense, eventos, inaugurações, concursos de beleza e muito mais sobre Alegrete. Mande seu vídeo. A postagem e divulgação é gratuita. O nosso guia atua intensamente na área cultural, realizando o lançamento de livros e revistas sobre a história alegretense. A editora é registrada no Ministério da Cultura e lançou vários livros como Alegrete em Fatos, Porteiras da História, o Município de Alegrete e algumas edições da Revista do Imigrante. Como fomentador de cultura, a empresa resgatou o MIS Alegrete. O evento destaca a beleza da mulher alegretense a nível nacional, como fez recentemente a MIS Alegrete e MIS Rio Grande do Sul, Carol Prates, presença constante em comerciais na TV. O nosso guia também faz brindes, impressos e material promocional. Solicite o atendimento na sua empresa. Temos formas criativas de falar com o seu público, além de muita vontade de fazer um trabalho eficaz e comprometido. Meio Ambiente, Ação Social. Para preservar o meio ambiente, o nosso guia faz anualmente campanha de recolhimento de guias antigos. O material é enviado para a reciclagem e o valor arrecadado é revertido para entidades assistenciais. O nosso guia tem como sua principal missão informar. Pode ser telefones, endereços, história, cultura ou eventos. Mas nossa missão vai além de informar. Buscamos atender cada vez melhor porque temos um importante compromisso com nossos clientes e usuários, que nos deixam participar diariamente das suas vidas. Dessa forma, o nosso guia e sua equipe estão aí para fazer não apenas o melhor possível, mas a inovação que surpreende e soma. Um trabalho comprometido, eficaz. Tudo para facilitar a sua vida. Nosso guia faz parte de sua vida gratuitamente. Legenda Adriana Zanotto